Música Aqui em Manaus tem uma turma que uniu o gosto pela fotografia e o amor por aviões e começou a fotografar aeronaves de vários modelos em vários ângulos um hobby que tem até nome, a expressão é em inglês, spotter neste fim de semana os spotters ganharam um dia especial no aeroporto internacional Eduardo Gomes você vai entender mais do que é um spotter na reportagem de Neto Cavalcante e Alberto Júnior Música O hobby de fotografar diferentes modelos de aviões é uma atividade comum nos principais aeroportos do mundo no Brasil a atividade vem crescendo e ganhando reconhecimento tanto que neste sábado o aeroporto internacional de Manaus abriu as portas e criou o primeiro spotter day dia de liberar os fotógrafos para ir para a pista aos 18 anos Roberto foi um dos 30 fotógrafos selecionados e olha a ansiedade do garoto antes de começar a sessão de fotos é uma emoção né, porque é naquele lugar ali que a gente fica na maior parte do tempo e é uma coisa inédita, é uma emoção muito boa os fotógrafos puderam ficar a 150 metros da pista principal do aeroporto um ponto perfeito para registrar os pousos e as decolagens esta é a menor distância que o spotter já conseguiu chegar de uma aeronave em movimento aqui no aeroporto internacional de Manaus um momento único para esses aficionados em aviação e fotografia alguns vieram inclusive de outras cidades do Brasil Alexandre Boa Vista, Roraima César Cardoso, Belém Dona José, São Paulo Rafael participou de um evento parecido há três semanas em Belém foi o primeiro spotter day, inclusive eu estava organizando foi em Belém, minha cidade nossa, foi uma experiência única realmente porque a gente sempre ficava do lado de fora do aeroporto e quando a Infraero permitiu a gente entrar a gente teve um ângulo que a gente realmente nunca imaginava mas a maioria era amazonense mesmo como o Fábio, que encontrou nas lentes da câmera a melhor maneira de contemplar a beleza das aeronaves ele até criou um grupo para reunir os spotters de Manaus é um hobby que a gente tem, na verdade, muita paixão muito prazer por fazer a gente viaja Brasil afora às vezes até o exterior só com a intuição de fotografar o primeiro spotter day Manaus foi promovido pela Infraero é um grupo realmente muito apaixonado pela aviação e nós estamos dando todo o apoio porque é uma oportunidade de eles pela primeira vez eles estão ficando nesse local um local hiper restrito mas com toda autorização com todo acompanhamento da segurança do aeroporto inclusive vocês, imprensa eu acredito que é a primeira vez que vocês estão aqui nesse local e pra nós é um privilégio muito grande bem diferente da nossa visão que a gente tem lá do lado de fora é muito bom, uma emoção muito boa é muito bom Obrigado.